Hoje eu acordei de um sonho Pensando que era madrugada Anjos me pareciam estranhos Demônios passeavam na calçada Procurei um rosto conhecido Foi aí que você me apareceu Nem me olhou, nem me olhou, nem me viu Será que eu dou? Nunca sofri Ah, vai, me diz o que você prefere Que eu vá embora porque eu te espere Ah, vai, me diz o que você prefere Que eu vá embora porque eu te espere Procurei em todas as avenidas Pensando em te encontrar Porque você demora se você não vai ficar Pra que tanto rancor se você nem vai me falar Ah, vai, me diz o que você prefere Que eu vá embora porque eu te espere Ah, vai, me diz o que você prefere Que eu vá embora porque eu te espere Ah, vai, me diz o que você prefere Ah, vai, me diz o que você prefere Ah, vai, me diz o que você prefere